E a polícia investiga a morte de um preso na P2 de Presidente Wenceslau. O corpo foi encontrado ontem em uma cela com mais de cinco detentos. Segundo a Polícia Civil, ele tinha histórico de tuberculose e ataques convulsivos. Agora, então, aguarda a conclusão, a polícia é de laudos periciais que devem constatar a causa da morte. A Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, disse em nota que o corpo do preso não apresentava sinais de violência e ainda esclareceu que uma pessoa que está em tratamento de tuberculose pode ter convívio normal com os demais desde que esteja tomando a medicação regularmente, o que era o caso.